E o cabeçote da Fiat Ducato em 2013 eu já removi, né? Vou mostrar pra vocês aqui a marca das válvulas que pegou no pistão, tá vendo? Uma, duas, uma, duas, tá vendo? Vou fazer uma limpeza bacana aqui pra montar, né? Eu identifiquei três válvulas empenadas, além da quebra de dois balancinhos. Então o cabeçote já chegou da retífica. Teve a quebra de dois balancinhos e eu identifiquei apenas três válvulas aí, empenadas. É muito difícil acontecer o empenho de válvulas aqui nesse motor, tá? Já peguei vários casos até de quebra de correia que não houve empenho, tá? Mas pra tudo, nada é impossível, né? Como a gente já tava ali, né? Aproveitando de modo geral no cabeçote, os buracos de água tava tudo detonadíssimo, né? Agora voltou planinado, tudo feitinho direitinho. Tá ali a junta, os proprietários já trouxeram. Tem óleo, tem água, né? Correia já é nova. Comprou apenas dois balancinhos, os outros eu examinei e não tão nem trincados nem nada, né? Justamente ali onde a válvula pegou no pistão, né? É onde quebrou os balancinhos, tá? Então no mais é isso aí, tá? Só correr pro abraço, montar. E já era. Valeu, galera. Claro, vamos lavar toda essa imundiçagem aí, ó, né? Vai ficar bem legal aí. Valeu! Tá aí, ó. Já tô preparando aqui o cabeçote pra montagem, ó. Lavado as peças aí, né? Melhor estado. Aqui, a gente vai dar uma limpeza aqui, ó. Na face do bloco e nos pistões. E já já a gente volta, né? Com o motor funcionando, beleza? Valeu! Tá aí, ó. O motor da Ducato já funcionando. Cabeçote montado, né, ó. O que a gente tem agora, ó. O oscilograma. Vamos ver aqui, ó. Não consegui pausar. Opa! Ó. Agora vocês observam que tá no ponto certo, né, o carro, ó. O primeiro dente, os dois dentes próximos da polia, ó. Em cima do terceiro aqui, ó. A roda fônica do virabrequim, tá, ó. Depois do espaço, um, dois, três dentes, tá? Agora vamos andar no carro aí. Pra gente ver como é que ele tá andando. Beleza? Mas agora tá nesse ponto correto. Foi feito o serviço aí no cabeçote. É isso aí. Valeu! Tá aí, tamo aqui andando na Ducato 2013, ó. Na B só tinha montado. Tamo aqui na BR testando ela. Tudo ok até agora. Rodolvia Santos do Moro. Na Loura. É. É isso aí, tá, ó. 110 por hora na bichinha, de boa. Ó. E é isso aí, galera. Estamos juntos. Até a próxima, hein. E aí, tchau. E aí, tchau. Obrigado.